Mequê, Mequê, família, daqui falo predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilha com todo mundo porque isso também é notícia. Mano, como vocês estão vendo o título, é isso mesmo, Anselmo Ralph e C4 Pedro, deixa os fãs da ansiedade. Mas antes de a gente entrar nesse título, nesse tema, nesse assunto, eu quero sugerir uma coisa pra você, tu queres ver o predador de notícias lindo, aquele predador de notícias chique, chiquérrimo, tu queres ver a nossa imagem com qualidades é simples, vai na descrição do vídeo, tem lá o nome e o número da conta do IBAM, você pode doar a partir de qualquer país, a partir de qualquer lugar do mundo, Você pode nos ajudar, né, a crescer, você pode doar atenção, você não é obrigatório a fazer isso, você só pode fazer isso se você se sentir bem, ok? Então, mas o seu apoio será muito bem-vindo, ok? Mano, como vocês estão vendo o título, é isso mesmo. Um Anselmo Ralph, como vocês sabem, né, ele gravou uma música com o C4 Pedro e estavam pra lançar o videoclipe há dias atrás, só que eles não lançaram porque aconteceu alguns contratempos. Mas, o que que eles fizeram? Eles gravaram mais outra música, né, e o outro vídeo que o próprio Anselmo Ralph confirmou que tá vindo pedra aí, que se essa música não bater, o C4 Pedro vai vender água. E aí, então, podem esperar que é broca que vem aí, é broca. Então, eu não vou falar muito, vou deixar vocês verem o vídeo, tá? É meio raro a gente ver esse vídeo do Anselmo Ralph e C4 Pedro, entendeu? Então, sempre que é oportunidade, a gente tem que baixar e mostrar pra vocês. É tudo muito, é tudo muito, é tudo muito, porque isso também é notícia. Bora ver aí o que é o Anselmo e C4 Pedro. E aí, família, estou aqui com o C4 Pedro, olha, pronto, queria guardar o suspense, deixa eu chegar a esperar aqui, que pelo menos duas pessoas apareçam. Tu queres ligar essa lâmpada, né? Luz, é. Ah, vejo se não está ligado. Está, né? E aí, de verdade, acho que tinha que fazer uma instalação aí. Então, deixe-me para aqui. Como é que é a família? Vocês estão enganados, esse não é o Instagram do C4. É o Instagram do Anselmo. É luz, não? Luz, fogo, videoclipes, não? Fogo. Poxa, sério, fogo. Ei, estamos aqui em estúdio. É, na verdade, estamos no quarto, não é? É, mas é o estúdio. É o estúdio. O que está aqui à frente, a parte que vocês não podem ver, é uma parte lixada. Então, queríamos simplesmente, antes de mais nada. Estamos a fechar o vídeo, estamos a meter algumas vozes aí no vídeo. É. Para ver se fechamos já, temos algumas surpresas paradas para vocês. É. E até outro vídeo aí, a caminho. É. Ah, vem coisa, coisa boa. Você pode estar para dizer, se essa música não bater, não, não. Eu queria falar, mas ele disse que precisa usar, então... Então, estamos a ver. Desculpe, minha avó. Mas também estamos a demorar muito. Tu estás a demorar mais, né? Não, eu que estou a demorar mais. Não, eu que estou a demorar mais. Eu, pronto, eu lancei o meu último logo, saiu em novembro de 2016. Então, ainda estou a caminho de três anos, ainda não fiz de três anos. Então, é o que estou a demorar mais? Tu estás a demorar mais. É, o meu último. E eu, pelo menos, ainda tenho lá os artistas, vou lançando o Landry, que também está. Exato. Eu tenho lá a presença. Você mesmo é que está demorar mesmo. E eu tenho razão. E eu tenho razão. E eu tenho razão. E eu ainda estou lá, estou lá, estou lá. É verdade. Esse homem que vive mais aqui. E eu, por acaso, também tive a gravar a minha série cá. Tive a gravar a minha série, então, ia trabalhar o meu álbum também com a minha equipe toda, que é de cá, que é de Portugal. Eu já tive a oportunidade de ouvir algumas músicas. Exê. Está top. Olha, mas... Está top. O Brado... Super. O Brado também está a vir com o álbum Rios, a família. Vocês não estão bem a perceber como é que a cena está. Então, vamos lá.